Salve rapaziada, estão bem? O vídeo de quando MC encaixa perfeitamente no beat Quando ele brinca com beat, quando ele manda um flow muito da hora É isso, a gente espera que vocês curtam E lembrando que esse vídeo é produzido pelo Centro das Batalhas É um canal de compilado nesse mesmo estilo de edição que vocês vão ver aí Então se vocês curtirem o conteúdo, passe lá depois E deixe a opinião do que vocês acharam aí embaixo Tamo juntasso, fim que o vídeo que o vídeo tá mostrando Ah, mano, que que é isso, bro? Tá chateado, né? Ó, esse cara chateado, mano, o Jay Aluque te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, quem serve? Ei, se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Trap, mano, eu pego nem nada Nessa que você perdeu Cucu, chupa, bailarina, você ruim no trap, é louco, meu Se tá maluque, segue, mano, dame que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui uns trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar em mim improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Rimas que eu trago, né, de USA Como vou te matar, USA Sabe, mano, que até apelei Você é rato, você é mais gay Me gay Você tá ligado, meu mano, que eu não me queimei Eu te mato e nem pra lutei Te deixar vivo até tem tem Só que o cut tá batendo mais que a tem tem Rima tem tem Você tá ligado, fruta Presta atenção que eu tô no ar de puta Oh Rime, não sou hipster Você não é rapper Piadista, é o Michael Kister Não vai ganhar de mim, mano Sabe eu que eu faço jus Muito melhor que Rus Você quer ganhar de mim, meu mano, então não imita o flow do Doos Não Não Chama de peça É que você é grande, você quer me ameaçar Porque você é grande, mano, você sabe aquecer a fala Por assim, se você é grande, aqui não tem porrada Eu quero ver se você é a prova de bala Tiago, você é bagagem, mano Você tá ligado, que agora você tá louco Coda-se, sou snag americano Você vem trocar, sou coa, acerta o seu coco Na verdade, você não acerta o coco Na verdade, você cai até o dano de skate Eu não sou prova de bala Vai me irrespetar Sou mutante, Luke Cage Isso que eu tiro no final Você tá na verdade, meu favor Que pode, fique bravo Pulebis Pulebis Cê falou que eu tô estiloso, amigo, pode pá Inclusive, você tá ridículo aqui de militar É desse jeito, aqui é cultura E foda-se, 1964, a ditadura Cê porque J.A. quer cavalo de troia Cê fala que você é Jess, Jess, K Mano, cê sabe que cê não desfaixa Hoje eu te ferro, vou do faco, quando secar ainda falo Caralho, borracha Caralho, borracha, que treta Mas usei borracha porque minha história não foi escrita de lápis e de caneta Isso que eu mostro, pô Será que você também vai pegar? Essa que parece quando o Charlie chegou só para te terminar Calma, Jéssica Sabe que agora eu já tiro o chapéu Já que borracha não apaga a caneta Você se fode que eu já rasgo o papel Feito sem fecha, foda-se na batida Sabe que aqui não tem mágoa Ah, o seu caderno de decorada Eu joguei foi dentro de uma água Nossa senhora, meu Deus do céu Tô ouvindo que esse cara é testemunho Ele rasgou até papel Só que o papel era o rascunho Ei, esse é o que eu fico de ferro Pela que esse cara lá tá respondendo Mas o bichão é que é do teu lado Tá vendo que o Charlie vai desenvolver Satislação, Rabiano Tipo assim ó Vou levando meu berço do começo ao fim Ei Ei Você sabe mano que eu tô no sapatim Ei Falaram mano que ia ter cobrança em mim Ei Só vai ter cobrança porque você é chata igual atendente da team Ei Você sabe que eu te mato em questão de um espirro a team Ei Pode ir pra que te mata nessa batalha eu tô a fim Ei Pode ir pra garota que você tem cara de ratim Ei Mas agora o canto de mata é claro Eu vim é ratinha assim que eu faço Você tá ligado mano eu tô no compasso Pode ir pra que eu faço improvisado Vai me apunhar mais que seu namorado Ei Eu faço rima aí eu já prospero Uma garota acedentada Vou ter que fazer uma ligação no 90 Na batalha pra mim só fica aqui um aprendizado Ele me atacou com um ataque pessoal truta Pra mim você é um canalha Ei Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar uma batalha Só que você ficou nervoso Ei Presta atenção men que eu vou além Ou Aqui é aprendizado então hoje você aprende a rima bem Ah Você sabe muito bem só que você só dá falha Ai Era meu amigo então porque foi com o brocara depois da batalha Ei Ei Oh Oh Yeah Por isso que as minhas convicções eu não traio Você que fala demais tá tipo um papagaio Não entende né moleque mas é que eu asseguro Eu acredito ele é pra sério jovem O jovem é o futuro Entende né moleque e sai de cima do muro Essa que a fita mesmo progresso é o que eu procuro O bagulho tá louco né mano então não retarda Fala que carrega um fardo sem querer ela tá de farta Não entende nada É moleque homem sem milícia Qualquer aflito do rap queria ser polícia Olha essa né moleque essa que a caminhada Entendeu tempo a trocar mas trocou nada com nada Até porque né chapa sabe que a fita que fica quente Já que a disposição tinto já entubiu os pente Essa que a fita assusta olha e o moleque te se enrola Mas eu não pra tu tá ligado que vale mais do que tiro de pistola Eu vou rimando nessa base o tiro é certeiro Eu cheguei pra dominar essa cidade Você pode me chamar até de floraceiro Pode pá eu tô no QG Só vi pro GA e eu tenho QI Você não faz free você né MC Manda meus fãs embora Vini A porta é logo ali Você faz rap até a burguesia Mas não se considera nobre Faz rap até a burguesia Pena que seu vocabulário é pop Você não entendeu que eu sou lírico Tô empírico O meu vocabulário não é pop Pois eu sou rico de espírito Ó, cê quer falar that is a game Só que a sua vida acaba Isso é um game mesmo Então se peca no meu jogo de palácias Ó, cê tá ligado? Vi a mina que eu gosto sair de uma construção com o Zé Droguinha Filho, tenho total certeza que eles estavam tratando somente sobre construção Quem melhor que o Zé Droguinha pro entendimento em vez? Aí Você não sabe o conceito do que é rap No primeiro round disse que eu sou black Mas você veio todo de preto E eu sou black Deixo o ventre Tô mais black do que nunca E ser menos fael do que sempre Por isso é claro que eu sigo já pra rimar De poesia Você até quer falar Você falou de poesia Hoje eu te mato Isso é verídico Não é poesia É poema Você é ruim Eu lírico Por isso é claro que eu já sigo Rimando mano Mantendo a rima que eu prossigo Você falou de Viagra Só que seu verso até é infértil É que se rap é da prazer Você tem disfunção Não é erétil Por isso que eu já sigo Rimando a que prossigo É claro que na rima agora eu sigo Você falou de xenofobia Sendo que você veio do Rio de Janeiro E na rima você fracassou Lá tem um pão de açúcar Mas contra o black Não é com meu pão que o diabo amassou E mano eu já mostro hip hop Até porque nos meus versos eu faço o que cê não faz Eu boto o coração em cima de cada batida Em cada verso meu eu vou relatando minha vida E sabe que nem mano E mano cê é prepotente Em cada rima que eu relato um assassinato diferente Mano a rima que tá no plano Mota é tipo o Chris Brown Você não tá para o mano Oh Só que na rima amigo eu te atropelo de opala Sai dessa sala Você é tipo Chris Brown Bate na mini da pala Mano na moral você não manda bem Porque na rima você não é nós O LCT espanca Você é o Chris Brown E eu sou o Chris Cross Na verdade eu Rapaziada até dormindo Jaya faz dobra de trap Jaya que chega no trap Nego cê fila da puta Cara levado a camomila Sem perder minha conduta É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram deixa um like Passe no centro das batalhas Que é o canal que fez o compilado desse vídeo E é isso Deixe comentários aí embaixo Se vocês querem parte 2 E tamo junto Provavelmente toda semana vai sair vídeo novo aqui Tamo junto Fica com o vídeo do outro lado Tchau Tchau